Verão chegou e com ele vem muita chuva, mas a gente não pode perder o estilo e a elegância no meio da tempestade. Vem comigo porque tem muita dica boa nesse vídeo. Oi gente bonita, eu sou a Suelen Sartorato, sou a consultora de imagem e estilo e que bom ter vocês hoje comigo. A chuva tá caindo desse céu, meu Deus do céu, mas é claro que tem dicas aí pra gente não ficar totalmente ensopada, perder a elegância no nosso dia a dia. Então hoje eu trago algumas dicas, na verdade são três dicas específicas pra você saber como lidar nesses dias chuvosos. Mas antes já quero te pedir, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, não esquece gente, é um botãozinho aqui embaixo, é de graça. E tem vídeo gratuito pra vocês todas as semanas aqui no canal. E a primeira dica é pensar no calçado e ele faz total diferença, porque quando você coloca uma rasteirinha ou então até mesmo um tênis de tecido, molhou o pé minha amiga, acabou. A primeira dica é você sempre pensar em qual calçado você vestir. Uma delas, por exemplo, você pode investir numa botinha de cano baixo ou então até mesmo no coturno. E que fica assim muito legal até mesmo em dias ensolarados. Porque às vezes a gente sai de manhã, tá aquele sol e no final do dia cai aquela chuva, mas você conseguiu transitar no seu dia aí com uma forma confortável e estilosa. Entrando ainda nessa primeira dica é pensar, por exemplo, no tênis. Lembra que eu falei pra vocês? O ideal é não colocar um tênis de tecido. Por isso, invista naqueles tênis de couro, porque vai ser muito mais fácil você conseguir andar em qualquer local e até mesmo secar ele durante o dia. Pensando ainda nos calçados, se você não quer estar de bota, porque acha que tá muito sol ou então até mesmo não quer colocar o tênis, porque não está de acordo com o seu estilo do dia a dia, um calçado super legal é aquele Oxford, mas com o solado tratorado. Então ele traz mais requinte, ele traz mais sofisticação, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer essa proteção. Porque o salto dele, na verdade todo o solado é um pouco mais alto e tem essa proteção no final, porque ele não vai absorver a água. E todos eles você pode colocar tanto com shorts, quanto com uma bermuda, até mesmo num vestido. Aliás, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, que eu utilizei os estilos diferentes com tênis, mas você pode estar colocando uma botinha, o cuturno, ou então até mesmo esse Oxford que é um pouquinho mais trabalhado. Então dá sim. E falando em vestido, é muito importante você pensar no comprimento da roupa que você vai utilizar. Por exemplo, não use uma saia longa, ou então até mesmo uma calça pantalona, porque esses tecidos, essas peças, elas são muito compridas. Então quando esbarra no chão, vai absorver a água, minha amiga. Aí vai ficar aquela coisa horrorosa, tipo metade da calça ou metade da saia toda molhada e o restante seco. Então coloque os comprimentos midis, então a pantacur, o midi, que é entre o joelho e o tornozelo. Ou então as calças mais curtas mesmo, como por exemplo a skinny, que você consegue também dobrar. Então é interessante você pensar também no comprimento da parte de baixo, porque toda essa região vai estar exposta à chuva. Então quanto menos trabalho, quanto menos desconforto você tiver, muito mais confortável durante o dia você vai ficar. E por fim, os tecidos certos. Tecidos, por exemplo, como impermeáveis, ou então até mesmo aquelas capas de chuva mais trabalhada. E hoje em dia tem muita capa super legal, com design diferente, com estilo mais slim e que fica bacana. Então dá pra você investir em peças que, por exemplo, se é uma capa de chuva, você consegue colocar dentro da bolsa. Se for uma terceira peça, pode ser uma terceira peça impermeável, que são aqueles tecidos mesmo que não entra água. O couro, se você vai transitar muito na chuva, cuidado, porque dependendo do tecido ele vai ficando, vai puxando a água e vai ficar muito incomodado durante o dia a dia. Outra peça super legal também são os tecidos naturais, que secam mais rápido. Então quando você vai pensar num tecido de algodão, por exemplo, se bater um vento ou então no seu dia, ele vai secar mais rápido e vai te ajudar a ficar mais elegante e super confortável no seu dia. Independente se está chovendo, caindo uma tempestade ou chovendo de balde, como muitos falam. Mas diz pra mim se você já pensou nisso, nessas dicas ou então já passou por um perrengue aí nos seus dias de chuva. Mais difícil ainda, teve uma época que eu trabalhava como fisioterapeuta, porque é a minha primeira formação. E muitas vezes a gente tinha que ir trabalhar de branco e é uma dica super extra. Evite peças muito claras durante o dia. Se você precisa ir trabalhar, por exemplo, toda de branco, então vá com uma peça escura por baixo e leva sua calça branca no dia, porque eu já tive problemas de pessoas passarem o carro do meu lado e me molhar inteira. E eu tenho que trabalhar toda suja, toda molhada e é uma coisa assim terrível. Então essa dica extra que é maravilhosa é evite peças muito claras, principalmente nos dias chuvosos. Como por exemplo, uma blusinha branca, que você vai acabar ficando toda transparente, principalmente se você não tiver um guarda-chuva. Mas é isso gente, eu espero que tenha te ajudado com essas dicas. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, manda pras amigas aí pra ninguém passar perrengue. E lembrando que vai ter mais dicas lá no blog também, suelenstartorato.com.br E se você quiser saber sobre o universo das cores, aprendendo combinação de cores, sabendo quais são as mensagens que as cores trazem pra gente, é só baixar o e-book. O link vai estar aqui embaixo pra você conseguir comprar e aproveitar e abusar cada dia a mais. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Galera da produção, me manda o guarda-chuva, é porque ainda tá chovendo. Ai meu Deus. Um negócio do mar. Ai.